Pessoal, eu conto com vocês pra apoiarem a série, sério, deixem o like aí embaixo e compartilhem pra todo mundo, é muito importante mesmo. E também queria pedir pra vocês se inscreverem no canal do Brazuca, que é o Coringa da série. Lembrando que ele teve que criar um canal novo por alguns problemas e não tá sendo fácil pra ele, então sério, passa no link que vai tá na descrição e se inscreve, que ele me ajuda demais. Então, cara, sério, é muito importante pra mim, conto com o apoio de vocês também, ok? Chega de enrolação e vamos lá pro vídeo. Ai, caramba, eu tô atrasada, eu combinei o horário com o Venom. Ah, ele tá ali, ele tá ali. Venom, Venom, Venom. Oi, 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 Arnaquia, resolveu o negócio lá? Eu acho que eu resolvi, lógico que não, foi pra isso que eu vim mais cedo, né? Porque a gente tem que combinar como é que a gente vai falar pra ele. E... É, mas... Tá, tá, eu te ajudo, mas você tem alguma ideia, algum plano que a gente vai fazer ou não? Por que que tu acha que eu vim falar contigo antes? Porque, meu, aí eu tô com muito medo e agora... Ah, não. Ah, não. Você quer que eu pense alguma coisa? Assim, eu quero que você me ajude, você tem que me ajudar, você tem que fazer companhia pra mim. Pergunta pro Zé Cripe, ó, pede aqui, ô Zé Cripe, mano. Que Zé Cripe, mano? Não, não gosto de cá. Não, o Zé Cripe é experiente, pô. Pera que eu não gosto de você, não, não gosto de ele, não. A gente pode fazer assim, ó. A gente pode inventar uma história, tipo, um paradoxo e deixar, tipo, soltar no ar. Tipo assim, ah, eu podia tá grávida. Tipo, ele, né, se ele pegou, pegou. Mas, bom, então, a gente pode só chegar assim, ó, e chegar, Coringa, tô grávida. Acabou. Ô, grávida, né, você? Aí, tem que ver as consequências. Eu acho que a segunda atenção é a melhor, porque, ai, porque ele pode não entender direito, entendeu? Se a gente falar assim, aí ele não entende, ou ele finge que não entende. Tá, eu vou fazer assim, ó. Eu vou chegar nele, aí a gente fala, tipo assim, eu deixo, eu jogo no ar. Se ele não entender, você pode falar, pode ser? Ah, tá, tudo bem. Ai, eu tô com muito medo, Picles, eu tô com muito medo. Mas, pera, ele vai vir hoje, ou? Ele deve tá vindo já, ele já deve tá chegando, porque, meu... Ai, meu Deus, eu vou ficar nervoso na hora de falar. Ai, meu Deus, eu vou ficar nervoso na hora de falar. Não, vem, volta aqui. Oi, tudinhozinho. Oi, ô, Lele, você deixou a torrada queimando lá e veio correndo. O que que aconteceu? Você tinha alguma matéria pra pegar com o velho? É, eu vim falar com ele aqui antes da aula, gente. Boringa, aconteceu uma coisa, mano, que... Ah, vai falar que você terminou de novo com a mulher moranguinho. Não, não, calma, não é isso não, não, não é isso não. Tá, ó, deixa eu te explicar. Cadê ela, mulher gato, cadê ela? É, ela tá, ela não quis vir de novo. Tá com sono. Tá, mas... Ô, Coringa, se liga. Ó, é... Se eu te perguntar uma coisa, você tem um coração forte? Tipo, forte? Forte mesmo, tipo, que qualquer coisa você aguenta. Um tiro no peito, pá! É lógico que eu tenho um coração forte. Já enfrentei Batman. Ó, já enfrentei Batman pra salvar ela, inclusive. Já enfrentei. É, eu podia dizer, é muito forte. Ele é... Ele é... Não tem igual, não tem igual. Eu já enfrentei esse cara aqui também, ó. Que é o quê, mano? Essa coisa que nós vamos falar aqui, né? Meio pesado. Oi? É? O quê? Vocês tão cochichando aí, gente? Não, eu falei pra ela que você é o vilão mais bonito que tem nessa escola, que é você, não é? É, então. É lógico. Você não acha também, Zé Creeper? É, o Zé Creeper... Ó, o Zé Creeper... É lógico que eu sou o cara mais bonito aqui. Eu me maquiei bonitinho, assim, ó. Não deixo cair água, não deixo borrar nada na maquiagem. Então, Coringa, é porque... Sai do meio, Zé Creeper. Vamos supor... Ó, vamos supor... Você sabe que o ser humano, ele nasceu pra procriar e ter filhos, né? Ah. O ser humano. Aí vamos supor... É, o ser humano. Você é ser humano. Eu sou ser humano? Eu não sou, não, mas você é. É. É, ó, e a gente vai... É só supondo, só supondo. Coincidentemente, é supondo, não é não, é longe. Isso, eu não acho que não vai acontecer nunca. Supondo, bem longe, assim, chutando. Considerando que o Hitler também é ser humano. Aham. E passou, Lili. Já passou, já passou. Ah, já foi, Lili. Ó, e a Arlequina também é ser humano. Então, tipo, coincidência, né, vocês dois. Ah, é. Ser humano, ser humano, faz ser humano. Aham. Aí ele pode ter filho, né? Ah, você tá enrolando demais. Você tem alguma coisa pra me falar? Não, eu tô supondo, deixa eu... Não, eu tô fazendo suposição. Não, a gente já tá supondo, é... Não é nada real. É, a Arlequina Pereira da Silva, o que vocês fizeram? Não... O que vocês fizeram? Ih, rapaz, eu falei. Ih, eu já falei. Ah, se ele pegou, pegou. O que aconteceu, gente? Ah, pegou, pegou. Opa! O que que aconteceu, gente? É... Vamos lá no médico, querido, é sério. Meu, meu... Ai, caralho! A cabeça dele saiu pra fora, Arlequina, vamos, é sério. Meu, a gente vai vir aqui no médico. Não, calma, pudizinho. Calma, 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 pudizinho. Calma. Não, peraí, é porque meu ouvido tá ouvindo coisas. Gente, por favor, o que que aconteceu mesmo? É, eu tô grávida. Parece que o... O V não vai ser pai, o que aconteceu? Não, você vai ser pai. Não, 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 por favor, não. O que que aconteceu? Eu sou muito jovem pra morrer. Vamos dar pra um médico, sério. O médico, querido, eu vou ajudar ele. Vamos, vamos, vamos. Rápido, você tem que levar ele na teia. Vamos, rápido. Eu levo na teia, pai, vamos. Levanta, Coringa, vamos embora. Vem, pudizinho, vem, você vai conseguir, vamos. Vamos, Coringa. Ai, caramba, alguém ajuda aqui. Ele tem um ataque cardíaco. Eu sou muito jovem pra morrer. Vamos pra sala dele. Calma, calma. Ô, senhor, senhor, ele precisa de um quarto, gente. Vai pra sala do médico, o Willian deu, porque ele vai te atender lá. E vamos logo, vamos logo, vai. Sim, sim, sim. Ele tá livre. Vamos, vamos, vamos. Coringa, vai cega a gente, vai. Vamos, vem, vem, vem. A sala do médico, ele não é essa aqui. Ai, ele não, não. Vem. Não, não. Entra, 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 entra. Coringa, vamos. Ele tá vindo, calma. Vem logo. Ele tá vindo mão alta de trás pra frente. Vai, rola, Coringa. Vamos. É aqui atrás. Vem, entra, entra. Entra, entra. Aí, boa. Aí, caramba, médico, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Ele tá tendo um ataque cardíaco aqui. Ele vai morrer. O que que aconteceu? Só vamos ver o pudizinho. Coringa, deita na cama, deita na cama, vai. Deita, deita, deita. Salva o meu pudizinho, meu pudizinho, pelo amor de Deus, médico. Mas o que que aconteceu? Foi a causa do ocidente, minha filha. Ele teve uma notícia muito ruim e ele não resistiu. Mas eu falei que podia trazer pra mim. É, então. É uma ameaça de morte. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. Não tem o que eu fazer. Só assim, eu receitar uma receita de chá de boldo pra vocês. Chá de boldo? Ah, não. Esse chá de novo não, Veno. Qualquer coisa é melhor do que isso. Ô, Coringa, mas não fica assim, não. Ô, ô, ô. É porque lembra que a gente veio aqui pra falar? Lembra que ela tava grávida? Então, ela deu uma notícia pra ele de uma forma muito, tipo, rápida. Aí ele... Lembra que a gente falou que ele podia ter um ataque cardíaco? Então, foi só... Ai, tá doendo. Meu braço. Meu braço. Eu falo aqui pra contar de uma forma suave. Mas a gente contou. A gente tentou, mas ele não entendia. A gente teve que... E eu tô grávida. Foi tipo assim. Ai, ai, ai. Não, doutor. Ele tá doendo. Não, doutor. Ai, caramba. Ele tá tendo uma comoção. Errou. Doutor, deixa eu passar uma massagem cardíaca nele. Ele vai, vai. Tá bom. Ele pode fazer. Vai. Revive. Coringa. Revive. Vai. Revive. Coringa. Vamos. Consegue. Vai. Coringa. Não, acredito. Podinho. Ai, ele reviveu. Ai, eu vou... Vai lá. Não, eu quero minha mãe. Não, eu tô... Calma, pudinhozinho. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai... Ah, mas... Ah. Pudinhozinho? Coringa? Ai, meu Deus do céu. Ele morreu. Ele morreu. Doutor, vai gastar de cardíaca, pelo amor de Deus. Isso aqui é aquele revive, vai. Isso, Coringa. Vamos. Vamos, Coringa. Doutor. Não, mas é sério. Doutor, meu coração tá doendo. Calma, pudinho. Eu vou te aceitar aqui, leia aqui na minha ficha que tá escrito. Vem cá, leia aqui, ó. Leia aqui na minha ficha comigo, vem. Tô lendo, doutor. O quê, o quê, o quê? Tá escrito aqui. Arlequino, você faz a receita pra ele ficar melhor? Eu faço, né? Tudo pelo meu pudinzinho. Então, você vai ter que pegar duas colheres de salpicão e jogar na água fervendo a 180 graus versus faca quente no YouTube e vai jogar no ácido pra esquentar e depois fazer o processo de diluição. Você tá anotando? É, tô, tô, tô sim, tô sim. Vai ser um paciente. Você só coloca o coldo e dá pra ele beber. Tá, mas a 180 graus? Versus faca quente no YouTube, eu ouvi. Depois mergulhado no ácido versus o nitrogênio. Ixi, ferrou. No YouTube também, né, doutor? Tá tudo no YouTube, isso. Ai, ferrou. Tá tudo bem, eu vou fazer isso pra ele. Calma, pudinho, vai dar tudo certo, eu prometo. Ô, o Coringa, você consegue levantar, mano, pra gente ir ou você vai de maca mesmo? É. Ai, eu não sei, tá tudo rodando. Não, calma, calma, você vai conseguir, vamos embora, vai. Eu vou fazer isso aí. Tá bom, então. Tá bom, então. Eu vou ajudar ele. Tá bom. Tá, tá. Ô, peraí, ô, pudinzinho. Calma. Eu tô indo embora. Tá, né.